Não é algo falhante, né? Ela é a desmobila, né? Não é algo falhante, 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 né? Amém. 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 A gente atrás da violão E vamos ao teu caso individual Otra é a glória estava O marido é a glória, não vou deixar A pessoa sabe o que vai dar Já sabe só o que vai? Vamos lá, vamos lá. 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 O que é o que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL